Chirle Maidale Me apaixonei por você Foi a primeira vez Não ponho sonho, chile, me apaixonei por você A primeira vez Me apaixonei por você Foi a primeira vez Não ponho sonho, chile, me apaixonei por você Garota linda, maravilhosa Pétala de roça, você é meu céu, meu mar És meu tesouro, tudo que eu quero Não foi à toa que eu vim me apaixonar A primeira vez Chirle Maidale Foi a primeira vez Não ponho sonho, chile, me apaixonei por você Me lembra aquele dia em que nós nos conhecemos Você estava simplesmente linda, linda É, menina parceira, me gancho é legal Sua beleza rara, mas eu me apaixonei por você Nem sempre fui assim Minha vida era em vão E hoje encontrei a graça do meu sonho aqui no Palmeiras Tchau, 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 tchau Southern Texas Ainda está um que me apaixonei por você Me apaixonei por você Foi a primeira vez Não ponho sonho em cheiro e me apaixonei por você A primeira vez Me apaixonei por você Foi a primeira vez Não ponho sonho em cheiro e me apaixonei por você Garota linda, maravilhosa Peta leve e rosa, você é meu céu, meu mar É seu que sorou tudo o que eu quero Não foi à toa que eu vim me apaixonar A primeira vez O príncipe da inversão Junto com o DJ Paulo Rasta Na série do Palmeiras Júnior do Reggae Reggae Me apaixonei por você Não ponho sonho em que você chega Em minha direção Em minha direção Eu nunca lido o que O príncipe da inversão Eu nunca lido o que eu vim me apaixonar Eu nunca lido o que eu vim me apaixonar Foi a primeira vez Não ponho sonho em que eu vim me apaixonar Eu nunca lido o que eu vim me apaixonar Eu nunca lido o que eu vim me apaixonar Eu nunca lido o que eu vim me apaixonar Minha vida era em vão E hoje encontrei a gata dos meus sonhos Aqui no Palmeiras Disco Reggae Ratiola, disco reggae Ratiola, Júnior do Reggae Ratiola, Júnior do Reggae Ratiola, Júnior do Reggae